O amor é uma palavra que enfeita a que laça Abraça e esconde outros desejos Desejos são delírios, lírios que dançam Iludem, balançam corações Corações são pequeninos Grãos de areia tão fininhos Que qualquer vento menino Leva pra outro lugar Corações, corações São pequeninos Grãos de areia tão fininhos Que qualquer vento menino Leva pra outro lugar Olhos nos olhos Que temos tempo Tudo é tão simples Simples de achar Que um sentimento Não pede palavras Palavras Pois as palavras Se perdem no tempo Um sentimento Não pede palavras Palavras Pois as palavras Se vão como o vento Corações, corações São pequeninos São pequeninos Tão pequeninos Tão pequeninos Obrigada.